Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje a nossa bancada está alvoroçada. Começaram por Paulo Olímpio Gomes de Sousa, nosso eterno procurador-geral. Tudo bem, Paulo Olímpio? Bem, graças a Deus. Saudades de ti. Aqui vem Eduardo Lima Veiga, Roberto Madeira Pereira, Marcelo Dornelis, Fabiano Velazen, todos esses procuradores. Todos os meus sucessores do grande Ministério Público Araújo. Fosse professor de todos, por sinal. Não, professor. Fui professor de alguns e preceptor de outros, mas hoje o admirador de todos eles, porque são excelentes órgãos do Ministério Público na ativa e prestigiando o nosso glorioso Ministério Público do Rio Grande do Sul. Grande, Paulo Olímpio. E o meu querido amigo que eu tanto convidei, que mais tanto convidei, que quarto cansei. Bom, hoje ele não podia deixar de mim, né? Esses dias ele tem que ir. É o limite. Ele está inaugurando mais uma obra aqui, do doutor Isaac, aqui em Porto Alegre, da Multiplan, com o nosso Barra Shopping, que lá em Canoas não vai levar o nome de Barra Shopping, né? Vai ser Shopping, Parra Shopping, Canoas. O Marco Jardim, Marco Aurélio Jardim. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente está num momento de muito trabalho, né? Então, por isso que é difícil casar a agenda, mas... Não, mas faz tempo, né? Sim. E eu vejo o Marco quase todo dia lá no condomínio, ele mora quase na frente da minha casa. E aí, Marco, quando vai... Ah, eu vou, eu vou, espera, eu estou trabalhando muito. Todos estamos trabalhando muito. Marco, parabéns, eu fui lá visitar. Ali foi uma pré-inauguração, na realidade. Sim, foi um evento de entrega de chaves. E não te encontrei lá. Não te encontrei, mas estava... Mas foi o maior evento que a gente fez até hoje. Eu tinha naquele mesmo dia a GM também, que estava anunciando a ampliação da fábrica de relatação, tive que me dividir. Mas parabéns. Magnífico, local magnífico, local espetacular, um parque que foi a Multiplan que fez, né? É, a Multiplan investiu ali 14 milhões de reais naquele parque ali para dar para a vizinhança ali, para curtir. A gente vê, foi entregue em setembro do ano passado, né? Então a gente já vê a comunidade usando e adotando ali. É uma qualidade de vida que você oferece para as pessoas ali, incrível. Então a gente fica até orgulhoso de ver as pessoas usando aqui, né? O que foi feito, cuidando bem. Então é muito bom a gente poder doar isso. Tem que levar os Marquesan Júnior lá para ver se ele consegue ver um pouco como se faz no banheiro, no parque bem feito. No entorno. No entorno bem feito, não tem buraco, uma avenida maravilhosa, calçadão espetacular. Inclusive as lâmpadas lá do parque são com energia solar. Isso, isso. Não só o parque, como o shopping também tem aquelas árvores, aquelas árvores com energia solar e tal. E a gente estava comentando antes, né? Tem uma usina fotovoltaica também, que é uma novidade nos nossos empreendimentos. E que a gente já está pensando em outros empreendimentos já com essa tecnologia. Porque não tem jeito. Hoje, se você não fizer um empreendimento sustentável, os custos estão altos. Isso aí vem não só para ajudar a gente a cuidar da natureza, mas também para reduzir custos do empreendimento. Hoje é uma batalha grande para a redução de custos também, né? Nós vamos falar mais sobre o shopping. O Marco está com esse sotaque, porque é carioca, né? O doutor Paulo Guimarães. E torcedor do Flamengo. Sim, sempre. O que está havendo com o Flamengo agora? O meu Botafogo em derrocada. O meu Santos em derrocada. E o Flamengo agora também. Mas é um problema de cada vez. Primeiro tem que resolver as contas. Depois a gente resolve o time, né? É um problema de cada vez. Mas aqui teve um momento de descendência, né? E depois... Como aconteceu com o próprio Botafogo lá no Rio de Janeiro. O dinheiro não compra raça, né? Omar Ferri, meu colega cidadão de Porto Alegre. De encantado para o mundo, né, Omar? Eu até já dei a tua ficha antes para o doutor Marco Aurélio. Jardim, é só ficha que eu tenho que veio do doicode. Quando o senhor saiu do Brasil, foi comemorar a Revolução Russa em Cuba, né? Plantou cana em Cuba lá para o Fidel Castro. Cortou cana, né? Naquela ocasião, tanto o DOPS como o DOPS da Polícia Federal registraram que eu viajei para Cuba e depois para Moscou e para Pequim. Para pegar dinheiro e dólares e ouro para fazer a Revolução aqui no Brasil. Até isso, botar na minha ficha. Veja só. O ouro de Moscou e de Pequim. O que é que tu fez com esse ouro todo? O Brizola até hoje não botou. O que é que fez com o dinheiro do Fidel Castro? É currículo, hein? O Brizola recebeu um milhão de dólares, um milhão de reais de cruzeiros, não me lembro bem. Ele gastou em algumas coisas por aí que, enfim, não deram em nada. Eu até participei de uns contatos em certa ocasião. Eu já contei isso aqui uma vez, Paulo Silvio Pinto. Uma vez o Brizola pediu que eu investigasse dois cidadãos, um que estava em Cuiabá, que tinha ido para Cuiabá, e outro para uma cidade do Nordeste, no interior de Pernambuco. Como eu tinha uma amiga que era professora da Universidade Federal de Cuiabá, escrevi uma cartinha para ela pedindo que ela se interessasse e me informasse. O cara que recebeu dinheiro do Brizola para fazer qualquer movimento subversivo para derrubar a ditadura, começou a gastar em boatos, em faras. E o outro lá no Nordeste, casou com uma mulher, comprou uma terrinha e se... Ainda bem que casou com uma mulher, né? É, sim. Bom, e qual é o problema hoje? Nem o cara, não. Mulher com mulher, homem com homem. Não, nem eu estou dizendo para a época. Aqui vale tudo hoje. Quantos anos foi aquilo? Acho que em 1966... Que não era comum, né? Em 1967, por aí. Não, não era comum. Absolutamente não era comum nem aqui e nem em muitos outros lugares do mundo. Agora eu me permito a dizer, a devassidão é total. Está um vale tudo aí. Agora, olha o que é a vanguarda do atraso aqui no Rio Grande do Sul. Nós não temos no Rio Grande do Sul um memorial para o Getúlio Vargas. Não temos para o Jango, não temos para o Brizola, não temos para o Oswaldo Aranha, não temos Flores da Cunha, não temos para ninguém. Mas o Luiz Carlos Prestes ganhou um memorial aqui. É verdade. Um memorial aprovado na Câmara de Vereadores com o voto do teu pai, que aprovou aquela área ali, para a Prefeitura, e depois para a criação do memorial. Doutor Paulo de Maranches. Faça com o Eloy de Maranches esse meia-conto. Eu acho que o Paulo Sérgio Pinto tem razão. Vamos fazer um cotejo, por exemplo, Luiz Carlos Prestes e Getúlio Vargas. Luiz Carlos Prestes e Oswaldo Aranha. Luiz Carlos Prestes e João Neves da Fontoura. E Flores da Cunha. Luiz Carlos Prestes e Flores da Cunha. Luiz Carlos Prestes e o governador de 30 anos que saiu mais pobre do que entrou, Borges de Medeiros. Luiz Carlos Prestes e o Geraldo Geisel. Não, não, mas olha aqui, eu faria outra análise. O que que o Prestes fez que deu certo? Aquela grande epopeia que ele fez no Brasil não levou a coisa nenhuma. E não era dele, é do Miguel Costa. Não, não, é do Miguel Costa. Exatamente. A intentona comunista de 35 foi um fracasso. Os 18 do forte que ele fugiu, ele não estava... Todos morreram menos dois, o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. Isso foi lá em 20. E o Eduardo Gomes. Antes, nada do que ele meter o dedo deu certo. O estalinismo deu no que deu. Implodiu. E o bolchevismo caiu de maduro. Quer dizer, esse homem está merecendo essa homenagem que... Aquele rol de gaúchos que construíram, que levaram a termo seus projetos, bons ou maus, isso depende, mas fizeram as coisas. Ele entregou a homem, a penário, a amante dele entregou para... Então, meus caras... Ele entregou para a polícia, a polícia de setor, foi deportada para a Alemanha, foi morta na Alemanha. E depois aderiu ao Getúlio Vargas, convenhamos. E foi obra do cara do Conterrâneo, meu amigo, meu que eu gosto, que eu vier da Cunha. E eu gosto também do Getúlio, mas essa iniciativa foi infeliz. Deixa só eu acrescentar o seguinte, existe uma obra fantástica que analisou o movimento socialista, ou comunista, ou estalinista, ou estalinista-linista, no mundo todo, que se chama... É um francês, uma escritora francesa. O nome dele é François Firey. O nome do livro é O Passado de uma Ilusão. Resumindo, diz que só sobrou, se desmantelou, o sistema comunista do marxismo leninista, e não sobrou nada de aproveitável. Ruiu tudo. Palavras de François Firey. Ele tem várias obras publicadas. Vamos deixar o doutor Paulo para depois voltarmos para o nosso empreendimento. Quando surge o empreendimento, entre tão poucos que temos no Rio Grande do Sul, porque aqui a gente começa a mandar as empresas embora. E há muito tempo não acontece nada que possa se elogiar. E quando acontece o empreendimento, Paulo Guimarães, como o Parque Shop Canoas, nós temos que nos render a quem investe aqui no Rio Grande do Sul. com todas as dificuldades, para tirar hoje uma licença de qualquer ordem, é terrível. Um alvará é uma maratona com barreiras, é uma coisa impressionante. Bom, Sérgio, eu tenho, eu sou uma pessoa que posso falar de cadeira. Eu tenho a minha empresa, os meus escritórios, né? Os meus escritórios são no Barra Shopping, ali na Torre Crystal Tower. Então, eu sei o que é o empreendimento do Barra Shopping, ou seja, da Multiplan. O Shopping Barra, para mim, é um dos melhores shoppings do mundo. Para mim, é o melhor. De Porto Alegre é o melhor. É, é um dos melhores shoppings do mundo. Eu conheço os shoppings no mundo, né? Alguns. E o Barra realmente é um grande empreendimento. Olha, a gente tem tudo no Barra, Paulo Sérgio. Tem tudo, né? E esse de Canoas agora, como o Marcos vem falando, e eu não vejo a hora de ir lá na inauguração, vai ser um empreendimento... Mas você não sabe se vai ser convidado? Vou, tenho certeza que vou. Sempre sou o convidado. No primeiro, eu já fui. No Barra Shopping, já fui. No Barra Shopping... Quem comprou sala, sempre é convidado. É, mas eu fui, eu na época estive lá, muito bonito o evento, me lembro. E tenho certeza que o Barra de Canoas vai ser também um grande empreendimento. Eu estou muito satisfeito, gente. Olha, eu venho da Zona Norte, Paulo Sérgio sabe, eu moro lá, para os lados do Iguatemi, e venho todos os dias para o Barra Shopping, o meu trabalho, né? Porque eu gosto muito dela. E vem com prazer, né, Paulo? Vem, vem com muita vontade de trabalhar ali. E quero dizer para vocês que o Barra Shopping é um marco, marco. É um marco na Zona Sul. Eu já acho que é um jardim. Já é um jardim. É um marco, marco, e um jardim. Por falar em marco, jardim. É verdade, mas só para dizer, Paulo Sérgio, o Barra Shopping é um marco na Zona Sul, porque a partir dele, a Zona Sul começou a se expandir de forma estrondosa. É verdade. A Zona Sul melhorou muito. Aliás, muitas pessoas querem sair da Zona Norte e morar na Zona Sul, graças ao empreendimento do Barra Shopping. E só não saiu o Pontal do Estaleiro pela vanguarda do atraso. Infelizmente, depois de aprovado na Câmara, vai lá o prefeito, me perdoe o Fogaça, Isabel, são nossos amigos queridos, na praia sempre estamos juntos, aqui em Porto Alegre também. Mas o Fogaça cometeu um grave equívoco ali, convocando aquele proibicídio, sabendo qual é o resultado. Porque quando faz um proibicídio dessa ordem, as minorias barulhentas se ativam e a maioria se recolhe. Aí vai lá e ganha a vanguarda do atraso e está lá o portal, o Pontal do Estaleiro, melhor, do jeito que está. Terrível isso. Marco, Jardim. Falamos tanto em Marco, é um Marco e é um Jardim. Parabéns. Falar um pouco, eu estou assumindo o projeto agora, né? Então, eu não tenho uma intimidade com o início da construção do choque. Os aviões de financiamento e tudo. Sim, mas assim, a informação que eu tenho e o clima que a gente sente é a Prefeitura de Canoas. Tanto o prefeito anterior, Jardim Jorge, como o prefeito atual, foram muito parceiros do Emultiplano. Aprovaram o projeto num tempo recorde. E eu acho que isso foi muito importante para a empresa apostar também na cidade, né? Porque você olha... Isso não é importante para a empresa, desculpa, Marco. É importante para a sociedade. Sim, sim, não, mas... Ganha a sociedade, ganha o cidadão. Ninguém está fazendo... O canoense. Ninguém está fazendo um favor ao empresário. Não é favor nenhum. Isso é para a sociedade gerando emprego e renda, riqueza. E trazendo impostos, pagando impostos, tributos. Você olha, não falando só o caso da Multiplan, mas você pega uma empresa dessa onde ela tem possibilidade de investir em qualquer cidade do Brasil ou até fora do Brasil, né? Porque é um investimento de... Se você juntar os lojistas, dá 750 milhões de reais, né? Então, você consegue investir em qualquer cidade do país. Você tem uma cidade que te acolhe, né? Uma cidade que te ajuda, porque não é fácil você fazer um investimento desse, né? Você tem várias licenças que você tem que tirar, são vários projetos, né? Você interfere mesmo na região e tal, né? E você ter a prefeitura participando como eles participaram, né? Foi decisivo para que a empresa escolhesse, né? Chegou num momento onde... Da economia que não foi um momento fácil, porque a gente tem passado aí nos últimos anos. E mesmo assim, a empresa continuou investindo, porque teve, né? Uma boa vontade de todos em fazer o projeto acontecer. Hoje a gente vê o projeto é uma realidade, né? Ele inaugura semana que vem. A região é outra, a região está transformada, né? Investimento na área viária, investimento num parque que foi dado para a cidade, né? Então, você vê as pessoas de Canoze, de toda a região ali, que estão aproveitando, estão conseguindo viver ali. Então, é mais policiamento, é iluminação pública. Então, você... né? Um empreendimento desse tamanho, ele faz um investimento grande na região, né? E ele traz outros juntos, né? Então, a NexGlan, sou com muito sucesso o empreendimento ali do lado. A gente sabe de outras empreendedoras que também vão... estão investindo por ali. Então, é uma... é um caminho sem volta, né? E isso que eu acho bacana. Um shopping, quando ele vai para um lugar... Todo mundo não, mas muita gente quer morar em volta. Muita gente quer trabalhar em volta. Uma fábrica, não, né? Uma fábrica, geralmente as pessoas não querem trabalhar. Querem afastamento. Não querem morar, né? Do lado e tal. Então, eu acho isso. O shopping, ele traz as pessoas para perto. Ele valoriza a região, né? Quantos novos empregos? São 3 mil empregos, né? Que maravilha, imagina. Eu estava... Que maravilha. A gente estava conversando... Você imagina quantas pessoas, na semana que vem, vão ter o primeiro emprego dela, né? Quantos pais de família que estão desempregados, que vão voltar a ter emprego. 3 mil empregos. Eu estava conversando com o secretário e falou que 80% do banco de empregos de Canoas são de vagas do Parque Shopping. Para! Então, é uma oferta significativa de emprego lá. Olha, parabéns, viu, Marco? Parabéns. Eu vi, fiquei impressionado com o que vi, muito acima até da minha expectativa, te confesso. Mas gostei muito, vou estar lá. É um sonho. Porque é um sonho e é um sonho para o Urã-Sul. A gente que cria tantas dificuldades aqui para instalar empresas, que agora está o Luiz Eduardo Batalha, querendo, que eu estive lá na fazenda dele, onde ele cria ângulos, cria a Ilha de France, produz uma oliva maravilhosa, vinhos, cavalo crioulo. E ele quer colocar uma fábrica de pellets para desovar todo aquele manancial de florestas que tem lá, de pinos, eucalipto de acássia, para fazer pellets. Onde é que está esvazendo o problema? Nos governos. Ele não consegue fazer um terminal portuário em Rio Grande. É um jogo para lá e para cá. É uma dificuldade. É uma democracia, dificuldade. É a famosa burrocracia. Por que a China funciona? Porque tem o Estado comunista, tem o mercado capitalista. Manda fazer e faz e sai. E funciona o comunismo, o capitalismo, perfeitamente. Paulo Sérgio, manchete da Folha de São Paulo, a questão de uma semana atrás. Eu até copiei. Tu falou na China agora. Incrível e paradoxal. Trump ataca a globalização. E o líder chinês defende o livre comércio. Está aí, a frase que eu fiz, eu copiei. Espetacular. Eu copiei. Mas todo o discurso do Trump foi de proteção nacionalista, né? Dos operários americanos e tudo mais. A extrema-direita é assim? Tu captaste muito bem esse paradoxo que se criou. Eu anotei. Não, ele copiou da Folha. Foi a Folha? Foi a Folha de São Paulo. Tá bom. Estão abertas até 27 de novembro as inscrições para o vestibular do curso superior em gestão de cooperativas da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo. ESCOP. A prova única será realizada agora, dia 13 de dezembro, em Porto Alegre. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site que está aí no seu vídeo. No site www.scop.edu.br. Esta é a mensagem do Sescope do Rio Grande do Sul. O CREMER saúda a reabertura de leitos psiquiátricos para crianças e adolescentes. Finalmente uma ação efetiva que busca atenuar os efeitos da política equivocada que há anos é aplicada na área de saúde mental aqui em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul. O CREMERS vem à medida com manifestação de solidariedade aos pacientes e aos seus familiares. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Pô, destruíram com o hospital psiquiátrico de São Pedro, jogaram as pessoas doentes nas ruas, ocupando pontes, praças e tudo mais. É terrível isso. É, desalentador. Ontem nós trouxemos aqui, com o Gilberto Schwarzman, o nosso presidente da Academia Sul-Milandes de Medicina, do Instituto Kaplan, que é nosso parceiro, parceiro do Papo Debates, trouxe o menino da Oxfam, que é uma ONG internacional. Ele foi do Greenpeace também, ele já tem uma veia meio-esquerdista. Mas ele trouxe dados que impressionam. As seis maiores fortunas do Brasil têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. Isso é o retrato da nossa distribuição. Eu acredito que seis maiores empresas e 5% destes 100 milhões de brasileiros pagam mais impostos que os seis mais ricos do Brasil. É um dado, né? Isso é uma catástrofe. Isso é uma distorção histórica. Há três obras fundamentais sociológicas para se entender a formação sociológica do Brasil, Ferri, Paulo, Paulo Lúcio. Casa Grande Senzala, Raízes do Brasil, do pai do Chico, Sérgio Borchi de Holanda, e os donos do poder... Do presidente da UAB. Do ex-presidente da UAB, no Facariano Gaúcho. Isso. Que são as obras... Capitanias hereditárias. Que dão toda histórico da... que escoou justamente para essa situação. Muda o regime, festejamos há pouco a república, saiu o império, entrou a república, mas os donos do poder continuaram os mesmos. Não houve mudança sociológica disso. E nós estamos com essa distribuição de renda, Paulo, que tu destacaste, que é uma coisa alarmante. É um abismo, né? É um abismo. A diferença... É. Então... Voltando um pouquinho ao Prestes, olha o que diz aqui a Maria de Moraes. O que o Prestes fez? Invadiu a estância do meu bisavô. Fez toda a patifaria possível. Então, depois, levou o meu tio João Carlos, irmão do brasileiro Índio de Moraes, como refém e o degolou para que não pedisse socorro. Minha bisavó encontrou a cabeça do filho sendo comida pelos animais do mato. Foi isto que este, ela faz uma ofensa aqui, ao Luiz Carlos Prestes, fez aqui no Rio Grande do Sul. Bom... Aí o depoimento histórico dela. O que é um traço de personalidade? Sua mulher foi entregue ao nazismo. Olga. Sua mulher, não. Sua amante. Sua amante, Olga Benal. Sua companheira, sua companheira. Não, amante, mulher é casada. Escuta aqui, sua mulher... A mulher dele deixou na Rússia e veio com ela para cá. A correção eu não aceito. Sua mulher, mulher é muito mais abrangente do que é para esposa, a permaneca. Sua mulher foi entregue ao nazismo. E lá criou a Nita Leocádia, a filha. Foi a favorável, amiga minha? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Deixa eu concluir. Não, não. Deixa eu concluir. A sua esposa está nos assistindo, velho. E o autor desse encaminhamento da sua mulher para o nazista, Getúlio Vargas, estava no mesmo palanque de Prestes em 1946. Não é possível. Essa, essa... Mas aí foi o Prestes que foi lá e aderiu. E aderiu. Como é que pode alguém que praticou essa vilania com sua mulher e sua filha vai dividir um palanque? É muito amor, aí uma ideologia, é muita coisa. Mas tem certas contradições aí. Dizem, e eu não sei se é verdade ou não, vocês podem me corrigir se não for verdade. Alguém, um jornalista, fez certa ocasião uma pergunta ao Prestes no seguinte sentido. Se o Brasil declarasse guerra à Rússia, de que lado o senhor ficaria do lado da Rússia? É um antipatriota, traidor da pátria, né? Que país é esse? O prefeito Marquesan e mais meia dúzia de vereadores foram passear na Europa por conta dos contribuintes. Enquanto Porto Alegre grita pelo abandono e seus funcionários recebem seus salários parceladamente. Aliás, quero aproveitar para cumprimentar. Sou canoense, estamos radiantes e felizes com a chegada do Parque Shopping. Todos ganham a população, especialmente mercado imobiliário, ao local onde está localizado o shopping. Teve um aumento enorme de vendas nesta zona da cidade que era abandonada de longa-melo. Haja vista o que foi feito aqui do lado do hipódromo. O que era o hipódromo? O que era aquela avenida que na frente do Adobarra era uma avenidinha, um asfaltinho horrível, estreito, ali depois se ampliou as defesas. Hoje tem grandes prédios residenciais, maravilhosos, né? Evoluiu a Zona Sul. Só que tem a fase da confeta serpentina, que não vai ser o problema. Tudo vai sendo que cheio de porco. Deixa eu largar a minha confeta agora. Não, eu tenho que ir embora ali, poxa, para aí. Marcos, eu moro pertinho, a uns dois quilômetros. Certa ocasião, depois de uma chuva meia tenebrosa, tinha um campo de futebol lá onde é o Barra Shopping Sul. E rodeava o campo de futebol umas 60 ou 70 malocas, casas nas piores condições. Sabe o que é que eu fiz? Eu tirei uma fotografia para conservar o antes e o depois. Foi quando começaram a construir o Big. O Big começou antes. Naquela ocasião eu tirei uma fotografia. Mudou tudo. A paisagem mudou. A conformação. A miséria desapareceu e o valor dos terrenos, das casas lá, 2, 3, 4 quilômetros ao redor do Barra Shopping aumentaram de 15% a 20% de valor. E naquela época também teve a remoção daquelas famílias. Então, a Multiplão Costil, se eu não me engano, 750 a 800 casas ali, quase uma cidade pequena, posto médico e tal. Vocês lembram o engarrafamento que dava naquela avenidinha ali? Agora, Paulo, me permite fazer um adendo. Eu citei obras e não disse os autores. Na semana, ou na quinzena da Feira do Livro, isso é imperdoável. Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire. Os donos do Brasil, donos do poder, Raimundo Faoro, alguns preferem. Mas ele foi presidente da Ordem do Brasil, gaúcho de vacaria. Meu amigo pessoal. Membro da Academia Brasileira de Direito. Essa obra dele é uma obra perene. Faz essa trindade com esses outros dois grandes autores. Paulo Sérgio, manda um recado para o Nelson Marquesan, prefeito. Por amor de Deus, prefeito, limpe o centro de Porto Alegre para o Natal. A Salete está pedindo por isso. Nas águas da Salete, eu que tenho escritório no centro, vocês elogiavam a Zona Sul, depois do Barra. O upgrade que teve, o centro está numa decadência assustadora. É incrível, a nossa velha Rua da Praia, Ferri, a nossa encantadora, ex-encantadora Rua da Praia, de tão gratas lembranças para nós, de cabelos brancos, hoje está entregue a um caos. Eu vivi na Rua da Praia na década de 50 e na década de 60. Principalmente em sábados e domingos de manhã e à noite na hora do cinema, a gente botava aquela roupinha ou branca de linho ou aquela roupinha azul de casimira, né? Ia lá, muitas vezes com gravata, todos bem vestidos, as mulheres todas de vestido comprido, lindas, desfiladas. Fazer o famoso footing na Rua da Praia. O maior footing do mundo, me disse aquele italiano, Irmãos Grasso, que tinha a alfaiataria. Um deles foi, eles foram alfaiates do Médici, se não me engano. Eles me diziam, Ferri, eu nunca vi uma coisa dessas, eu morei na Europa, na Itália, mas isso aqui é uma beleza, esse footing, esse passeio. As mulheres bonitas, bem vestidas, não tinha esse negócio de calça rasgada agora. A moda agora é calça rasgada aqui, né? Não tinha nada disso. Os tempos passaram, a gente tem saudade, mas já se foram. Não adianta lamentar. Há uma confusão, é uma confusão. A praça é do povo como o céu é do condor, já dizia Castro Alves. Pois a praça da Alfândega, ocupada temporariamente por uma feira tradicional... Lá está a Rede Pampa com seus estúdios. Eu sei. É uma única, dois anos já que está funcionando. Isso. Aliás, eu fui primeiro para lá com o estúdio e agora só restou a Rede Pampa lá com nossos estúdios panorâmicos. Um logradouro público só é permitido para feiras temporárias, como é a nossa grandiosa feira do livro, tão estimulada e prestigiada pela Rede Pampa, que lá se instala sempre. Mas os locais públicos e logradouros não podem aceitar comércio permanente instalado ali nos espaços públicos, assim como agora parece que já... Foi tomado, mas então nós temos que defender os espaços públicos, nós, é do povo, não é de ninguém, ninguém pode se apossar daquele local. Nós temos que reagir a isso, não é possível. Tem aquela pobreza, aqueles miseráveis, sem teto, que estão dormindo em tudo quanto é campo. Não, no viaduto. No viaduto descobriram, houve uma ação... É um hotel de miséria. Houve uma ação do policiamento municipal e descobriram que nesse grupo de miseráveis tinham, eu acho que mais de uma dezena de foragidos no sistema penitenciário. Todo o trabalho deve ser reconhecido e valorizado. E é por isso que a Unicred já liberou o adiantamento do décimo terceiro salário para a sua equipe. E assim você conseguirá ter um controle maior dos gastos de sua empresa neste final de ano, por meio do pagamento parcelado, além de aproveitar as taxas especiais que só uma instituição financeira cooperativa pode oferecer. Procure a unidade de negócios mais próxima de você ou mais próxima de você e saiba como adiantar o seu décimo terceiro salário. Unicred, mais valor para você. Sabor irresistível, viu, doutor Marco Jardim? Eu ainda fiz em casa os minhons da Castro com a costela defumada da Castro. Fantástico. Aliás, os caras falam aqui, estão falando de intervenção militar, sabe mesmo que estavam lá dois generais, inclusive o comandante militar do sul. Isso aí. No domingo, no domingo retrasado, a nossa confraria. Sábado? No outro sábado, retrasado. Isto. E está, inclusive, o governador Jair Soares conosco, Eduard Lima Veiga, Roberto Bandeira Pereira. É que tu nos abandonou. O general Denardi. O general Denardi, o general Pujol. O médico... O fluquese. O fluquese. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender, viu, Marco? Tu que és carioca, experimentes, linguiças e salsichões dos alimentos Castro, que está disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Espetacular os produtos da Castro lá de Pelotas. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o nosso CRA-RS. CREA-RS. Em Foco. Todos os profissionais da área tecnológica exercem as funções amparadas pelas leis federais 4950 e 5194, barra 66, que garante seis salários mínimos para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e nove salários mínimos para uma jornada de 40 horas. O CRA-RS, um órgão de defesa dos profissionais e da sociedade, atua para o cumprimento das leisas notificando empresas e órgãos que não estejam de acordo com ela. Portanto, para garantir o direito ou salário mínimo profissional deve ser assegurado, é importante que você esteja em situação regular com o seu Conselho, o CREA do Rio Grande do Sul. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Vamos agora ao quadro saúde com uma médica da equipe do Dr. Gilberto Schwarzman, nosso PHD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Tornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Caplan, mais jovem membro da Academia Brasileira, presidente da Sul Rio Grande do Sul e agora presidenta Bienal do Mercosul. Vem aí, na equipe do Dr. Gilberto, a Dra. Daniela Cornelio. Dra. Daniela. Boa noite. Eu sou a Dra. Daniela Cornelio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Caplan e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, vem até a Clínica Caplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento, caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Caplan. Boa noite. Obrigado, doutora Daniela. Eu tenho o poder de captar a atenção das pessoas aqui. Eu olhei um por um aqui. O mais embevecido era o nosso cariote. Paulo Sérgio, foi liberado emendas parlamentares de 85 milhões para uma ponte em Porto Xavier, sem ao menos ter projeto. E aqui a ponte do Guaíba parada, em intervenção militar já. E diz aqui o Ricardo Paim, ele continua, poder executivo, legislativo, estão falidos, o judiciário e uma caixa preta, e o povo sem memória. Então as forças armadas têm que intervir, ou chamem o Batman, Ricardo Paim. O que tu acha, Paulo? Agora essas emendas parlamentares é uma coisa que os deputados... Eu sabia da intervenção militar, o que tu acha? Eu, Paulo Sérgio, tu pensa, olha... Hoje a gente pode falar. Hoje se pode falar, tá? Porque nós já passamos pelas duas experiências, tá? Pelo governo militar e por essa baderna que é essa democracia que eles falam aí. Isso é um absurdo, Paulo Sérgio. Olha aqui, ó. Meu Deus do céu, roubaram esse país. Roubaram. Esse país é um país violento. Eu era jovem. Andava na rua. Não tem problema. Eu sou responsável pelas minhas opiniões. Eu quero dizer o seguinte, eu era jovem, Marco, você que é do Rio de Janeiro, nós andávamos na rua, brincavamos na rua até tarde. A mãe chamava pra jantar, depois a gente voltava e ia brincar na rua, entendeu? Não tinha portões às casas, não havia sequestro, não havia assalto, não havia nada. Hoje estão matando pra roubar celular numa parada de ônibus. Quer dizer, esse país tá uma baderna. Foi essa libertinagem aí que... Olha, nunca havia um país sem punição. Não há punição. Paulo Sérgio, talvez de Paris o prefeito traga algo de bom. Pior se ele tivesse vindo de Cuba, como veio o Omar Ferre, não trouxe nada na bagulha. Não veio o mar. Pode falar, doutor Paulo. Não, o... O Paulo tem razão. Nós estamos vivendo... Porque tu também é a favor da intervenção militar. Não, 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 ele não tá dizendo isso e nem eu prego isso de jeito nenhum. Não, ele disse isso, era melhor. Não, não, não. Era, se vivia um tempo mais tranquilo. Mas, ó, temos aqui um carioca, que já viveu o Rio de Janeiro também, muito melhor e muito menos violento. Essa crise da violência é um problema nacional. Nacional. E nós temos que enfrentar isso de frente. Mas, tudo começa, Paulo. Eu tenho... Eu não sei... Eu vinha pensando, o Ferre, a nossa política, veja bem, o que eu chamo de paradoxo Temer. O presidente mais impopular da história do país. Um presidente que vai... Mas corrupto do mundo. Não, não. Um presidente que vai terminar... Não, não. Não, diga isso aqui. Eu vou me retirar do programa, se tu falar mal do presidente. Não, não, não. Eu não vou admitir que faz valia isso. Eu vou repetir, então. Eu vou me retirar do programa. Eu vou repetir. Pode falar. Respeita o doutor Paulo. Me garanta a palavra. O presidente mais impopular da história, recente e republicana. Ah, mudou. Não, veja bem. Vou falar do Lula. O presidente que, ao terminar seu mandato, vai enfrentar duas denúncias por corrupção e organização criminosa. Ele é... Esse é o que eu chamo de paradoxo Temer. É o protagonista e o ator principal de três reformas que eu reputo absolutamente necessárias para esse país. Daí o paradoxo. A trabalhista, que já foi aprovada, a previdenciária, que ele está empenhadíssimo em aprovar e me parece que se impõe, que eu seja... Total. E a tributária. Eu ouvi, há pouco tempo, um deputado paranaense federal, deputado federal, Luiz Carlos Auli. Poucos parlamentares brasileiros me impressionaram tanto pelo seu conhecimento técnico de direito brasileiro, tributário e de direito comparado. Conhece o direito tributário do mundo ocidental, todo, dos grandes países, dos menores. E ele tem... É o relator da reforma tributária. Esta reforma se impõe mais até... Tem mais urgência... Foi o relator, fez um excelente, fez um excelente projeto e o que aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso engaventou. A reforma tributária, há quantos anos atrás? Me parece que Temer não está tão entusiasmado em relação a essa quanto a previdenciária. Mas ele também vai nas águas da reforma. O Temer faz o que o Henrique Meirelles quer. Não está, não sei o que tu pensa, mas eu acho que a reforma tributária vai colocar este cipual de legislação absolutamente insuportável para as empresas, para todos os que operam nesta área. Tu está acreditando nisso? Eu acredito, sim. Eu não sou um homem sem fé. Sim, cara. Vai ser... Os corporativismos não deixam. Mas, escuta, eu estou usando... A pressão é muito grande. Eu estou... Não deixando o Fernando Henrique Cardoso... Eu concordo com o Paulo Olímpio nesse paradoxo. Mas, para aí, para aí. Eu só acho que eu uso esse teu espaço, que é... Isto aqui é um canhão de comunicação, para que... Convoque... Estou convocando as pessoas a se integrarem, se empenharem e buscar esta solução. As reformas são impositivas. E quem é o protagonista? O mais impopulado dos presidentes. Um apontado como corruptor, como chefe de organização criminosa. Este é o paradoxo. É o paradoxo real. Agora, imagina se não fosse isso. Se ele não fosse... Se ele tivesse moral e credibilidade... Meu Deus do céu, ele ia passar... Olha, muito bem essa reforma. Aí, Paulo, eu passo para outro tema. Por que que, num processo democrático eleitoral, a cada eleição neste país, e aqui tu has de concordar comigo, se puxa para baixo? Qualquer solução que se alvitre para melhorar as coisas tem, se é oferecida pelo governo, pelo status quo, há uma oposição que é derrubar e impedir. Por quê? Porque está olhando a próxima eleição. É o atraso. Não quer sucesso de ninguém que detenha poder ao cargo. É a tese de caranguejo. Agora, imagina só qual é o presidente do Brasil... Não, mas eu estou falando das grandes reformas. Não, não, não. Essas são grandes reformas. Ah, não, 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 não teve. Não, parei, Paulo, eu gosto. Foi um plano econômico, mas eu estou falando dos enfrentamentos como ele quer fazer. Trabalhista, previdenciário, tributário, o Temer tem coragem, ele não tem a moral, é diferente. Ele não tem credibilidade, mas ele tem... A reforma trabalhista virou um arremedo do que era para ser, a reforma previdenciária virou um arremedo do que era para ser. Eu não concordo com o corrupto, agora que ele tem peito para as reformas, ele tem pena é que ele... É o Henrique Meirelles que manda. Uma figura não é idônea. E por isso que não sai a reforma tributária. O Henrique Meirelles não quer. Vocês querem me estragar à noite aqui? Vem o Paulo Sérgio me falar, Henrique Meirelles, o seu ministro da fazenda deste país, dando um exemplo de indignidade nacional, esse cafajestão. Eu tenho dinheiro, mas é verdade, eu tenho dinheiro para aplicar. Não, não vai ofender o pessoal. Bota nas ilhas, lá, milhões. Gostaria de salientar que embora o shopping de canoas seja belíssimo, olha a expressão, belíssimo o shopping de canoas, ele perde na questão do recebimento de encomendas. É uma enorme burocracia para entregar alguma coisa lá. O Ricardo, é assim, se é, não vai ser mais. Não, a gente está falando de uma obra muito grande, né? Uma construção que tem uma entrada e saída de gente, um controle de material absurdo, né? Então, tem que ter uma burocracia aí, tem que ter... Controle rigoroso. Eu não sei qual foi o caso dele, né? Mas tem que ter um controle, porque senão você não consegue controlar uma obra daquele tamanho, né? Então, isso pode acontecer, né? Pode. Paulo, quanto preconceito contra a Olga Benário e o Tânia de Bagé. Mas que preconceito? Não tem nenhum preconceito. Não, pelo contrário. A Olga Benário foi vítima. Foi vítima. Lógico que ela foi vítima do próprio marido Getúlio. Foi entregue. Aliás, o Getúlio, bom, aquela... Como era o chefe daquela polícia política? O Getúlio cumpriu determinações do Supremo Tribunal Federal que, deliberando sobre um pedido de extradição da Alemanha, o tribunal concedeu e o Getúlio tinha, que dá o prazo de 80 ou 70, 80 anos, para pegarem e para levarem ela para lá. Não, não. E o presidente que fez as grandes reformas daquele período. Eu estou imensamente triste hoje. Morreu um cara, um dos italianos mais famosos do mundo, uma pessoa extremamente digna, totorrina. O Dom Corleone, de Corleone. Eu estou muito triste. Ele é condenado a seis prisões perpétuas, seis prisões perpétuas, morreu aos 80 e 40 anos. Que frustração, não pôde cumprir todas as pernas. Um dos maiores criminosos da história. Frustração da justiça. Manchante em todos os jornais do mundo. Ele está irônico hoje. Que horror. É, está muito triste. Não tem nada contra o Olga Benário, viu, Tânia? Nada, nada. Já li o livro dela. Eu fiquei com pena, fui da filha dela. Ela era um agente, era um agente stalinista. Cumpriu a sua missão, seduziu o Prestes, mas não precisava e não merecia aquele castigo protagonizado pelo seu companheiro. Paulo Sérgio, em qualificada bancada, tem um livro chamado Racismo e Sociedade, de Carlos Moore. Fundamentação em Pesquisa e Derruba, Casa Grande de Senzal e outros. Esses livros caem por terra. O Jorge Luiz Dias de Esteio. Está bem, há divergências. Aí sabe como se constitui e... não deu para entender o resto aqui. Poder, sei lá. Mas está lindo. Sabe tudo, Ilvec o Ferri, vida longa o Ferri, brisolista dos quatro costados. Um grande salute. A Tuti, o César Rota, te manda aqui. Muito obrigado. E é verdade, eu continuo sendo brisolista. É incrível isto. Porque se o Brizola vivesse hoje, ele viraria mesa no primeiro prurido de corrupção federal, como está acontecendo nesse país. Ele acusou o Lula de sapo barbudo. E foi mesmo, né? E foi vice do Lula depois. E depois o PDP se aliou ao sapo. Não, ele, ele foi... Não, ele foi candidato, aquilo foi dentro. Eu sei, Paulo Luciano. Enquanto viveu, o PDT foi ele. Foi ele, claro. Então, as decisões... Isso até pode ser um defeito, mas é verdade. Era um dele. O último líder político, eu acho que o Zola foi... O grande líder foi ele, não tem dúvida nenhuma. Chamar o Temer de corajoso é uma piada. Rapaz, te orienta. O rapaz é todo. Claro que ele é corajoso. Ele sabe que não se elege, mas nem para síndico de cemitério. Mas fez o desinfantamento. Está fazendo o desinfantamento. E está aproveitando e levando uma grana... Ih, rapaz, olha o que é que é que é que é que é que ele ia César de Santa Maria. Rapaz, te orienta. É. Obrigado pelo rapaz. Paulo Sérgio não só roubaram este país como também estão roubando o povo diariamente, é uma vergonha volta exército érico de dois irmãos tem muita gente favorável aos militares pelo visto a bancada esquerdista Brasil tem outra solução a não ser uma intervenção militar o Cláudio Desteio vocês chegam a gaguejar quando falam intervenção militar pobre do Temer pobre do Temer, falou que o Brasil tem um viés totalitário é isso aí que está acontecendo tem gente querendo a solução militar quebrando quantos tu recebe nesses recados uma infinidade então o que ele disse é uma verdade mas caiu todo mundo em cima o que esse presidente está dizendo então ele não pode abrir a boca ele tem que ficar mudo Marco no Rio de Janeiro passando um caminhão da Marinha se não me falem a minha hora já faz um tempo isso um ano talvez uns meses uns oito meses passa um caminhão da Marinha com soldados ali dentro caminhãozinho dirigindo e passa uns dois motoqueiros e um dá um tiro no caminhão tira uma arma e dá um tiro no caminhão na capota o sargento lá dentro mandou pegar deu um tiro no motoqueiro acabou o exército eles não tiram com a Marinha eles não tiram firula agora na brigada na polícia militar do Rio aqui eles dão tiro na polícia eles enfrentam parabéns a brigada militar que completou ontem 180 anos a briosa é a única polícia militar do Brasil que tem um nome carimboso da sociedade ela se confunde com a história do próprio Rio Grande do Sul então parabéns eu recebi a medalha dos 180 anos da brigada sim a semana que vem vai fazer um programa só sobre a brigada militar que vai estar o comandante é um relevante ser mesmo merece o César Chime o chefe do Estado Maior e o General Denardi do Exército é um grande General Denardi tu reconheces que a nossa brigada militar é uma excelente é só arriscar a vida para defender a nossa é uma instituição boa noite Paulo Sérgio o que podemos esperar de um país que um pai não pode educar o seu filho que a polícia fique impotente diante de um vagabundo e um professor não é respeitado pelo Estado isso é o caos está dizendo o que vendo de gravata aí uma sociedade que não respeita os seus idosos uma sociedade como a nossa não respeita o idoso uma pessoa de cabeça branca uma senhora um jovem não respeita mais oi onde é que já se viu Paulo Sérgio você sabia que o Marquesan esteve na França e começou a ficar sem bateria no celular e lá nas paradas de ônibus tem um carregador adaptado com USB ele aproveitou para carregar o celular e gravou um vídeo que gostaria de trazer essa ideia ninguém é mais velho que dá de galo nossa não se ele foi lá para ver isso ele precisa ver ele vai ou até não entra no Google vê qualquer filme não precisa ir lá agora imagina você carregar o celular numa parada de ônibus aqui em Porto Alegre Paulo nem não me diz não tem como Paulo Costa é uma piada que carrega o celular passa o bandido e carrega carrega o celular carrega tomada carrega tudo fio da tua tudo Paulo Sérgio não sei se não vai lá eu tenho que dar uma vez está interagindo com a com a tua teu público nosso público nosso o programa não é meu é nosso é nosso é da comunidade o mais que eu quero botar efetivo é nosso a estreia a estreia como diria a primeira estreia eu também mas um é um assunto que eu acho que é momentoso e tem que ser tratado especialmente aqui essa semana dia 23 o Supremo Tribunal Federal vai dar continuidade ao julgamento sobre o famigerado foro privilegiado o que que nós sabemos que o Supremo compete ao Supremo julgar o presidente os senadores deputados federais ministro tribunal de contas da união e o STJ os governadores do estado os tribunais dos estados julgam os deputados estaduais e prefeitos municipais então são cargos que detêm privilégio de foro e são milhares neste país pois bem o que que o Supremo iniciou o julgamento e houve pedido de vista e vai ter continuidade e os votos já se encaminham nesse sentido só terá privilégio de foro aquele que pratica o crime de que praticou o crime de que é acusado no seu mandato e em razão do cargo isto quer dizer não pelo cargo que ele detém mas porque praticou o crime no seu mandato e em razão do cargo da função que exerce com isso 70 80% daqueles que detêm foro privilegiado hoje vão para a vala comum ferre e esse julgamento já teve início e quatro votos já são favoráveis e o voto condutor é do ministro Barroso e pediu vista o último ministro que era ministro da justiça o Alexandre Moraes o Alexandre Moraes então Paulo Sérgio essa semana no dia 23 o famigerado digo assim porque todo mundo joga pedra e com razão nos privilégios o Supremo determinou que a Câmara de Vereadores analise a questão da lei Candir até 30 de novembro se não o fizer quem vai decidir vai ser o Tribunal de Cortes então nós vamos esperar porque nada se fala a respeito disso lá em Brasília o deputado o deputado o Auli esse que disse que me impressionou Rauli né Rauli me impressionou pelo seu conhecimento diz que a lei Candir é ouro de tolo é perita não é pedra preciosa nós estamos nos iludindo agora vamos ao ponto final com Gimo e FCDL Ponto final oferecimento produtos Gimo qualidade comprovada FCDL apresenta que comércio o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas sou funcionário que não executivo recebe em dia Paulo Guimarães seu ponto final meu ponto final Paulo Sérgio é um pedido que eu faço a prefeitura de Porto Alegre que envia a FASC o pessoal da FASC ali que retire das paradas da perimetral das paradas de ônibus aquelas barraquinhas que estão dentro das paradas ali porque daqui a pouco vai ter uma vila na própria parada de ônibus então que um apelo que se faz ali porque as pessoas que estão ali estão sendo importunadas as pessoas que estão guardando ônibus estão sendo importunadas por esses vamos dizer moradores dessas barraquinhas dentro das paradas de ônibus da perimetral não e tem fogão tem tudo daqui a pouco vai ter uma vila se não tirar logo o prefeito vai ter uma vila não nem vamos falar nisso porque Porto Alegre está entregue as traças lamentável Omar Ferri seu ponto final olha no Rio de Janeiro o primeiro presidente da Assembleia Legislativa se chama Pissiani é a sexta vez que ele é presidente não vai falar dos cariocas aqui mal não não vai falar de alguns cariocas não de todos eles ele mais ele mais dois deputados federais gestionaram há anos gestionando dando benefícios e isenções fiscais para grandes empresas lá de construção civil de ônibus empresas que fazem transporte coletivo no Rio de Janeiro saibam qual foi o prejuízo que deram nesses últimos cinco ou seis anos 183 bilhões de reais enquanto tudo isso estava acontecendo no Rio de Janeiro houve um grande problema aqui no Brasil um ex-presidente da república não sabia se comprava aviões do Canadá dos Estados Unidos e da Suécia demorou 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 e agora se sabe a causa da demora ele optou pelos Grips Gripen da Suécia e hoje quem lê os jornais deste país vê que estão bloqueados contas do Lula e do filho dele em torno de 24 milhões de reais que foi a propina que eles andaram recebendo para optar pela compra desses aviões da Suécia que vergonha então o presidente maior ladrão do mundo é por isso que a Vanessa está dizendo aqui Paulo Sérgio e bancada já está cada vez mais na hora dos militares tomarem conta do nosso país Paulo Olimpo Gomesol seu ponto final eu na linha e na esteira do ferro eu vinha para cá e eu via e me deu até vontade de chorar o estádio o estádio de Brasília estádio nacional com capacidade para 70 mil torcedores há seis meses não tem um jogo de futebol não tem um jogo nenhum espetáculo e um prejuízo por mês é 700 mil nesse espaço de tempo já tem 6 milhões de prejuízos é um maior elefante branco da história desportiva do mundo é incrível então atenção pessoal a única saída única saída para aproveitamento daquele do seu entorno de todo o contexto é transformar numa prisão e botar esses caras lá dentro não não é privatizar que perda então esta é a saída para salvar e dar vida àquele elefante branco Marco Jardim nosso subintendente do Parque Shopping da nossa eu quero agradecer o convite quero agradecer a aula que eu tive hoje aqui com vocês a simpatia de vocês todos eu vou falar que o shopping será um ano que vem inaugurando conto com a presença do mundo claro claro sou o cara carteirinha número um lá né vou prestigiar de novo com certeza e falar com muito carinho que a gente está entregando mais um empreendimento aqui no Rio Grande do Sul que a empresa acredita no estado né a gente está entregando o melhor equipamento que a gente pode fazer com toda a tecnologia com tudo que tem de bom né então chamar todo mundo para visitar a gente obrigado olha aqui Paulo Limpio para levar o teu pode abrir para nós aí Paulo Limpio o teu pão de mel da Zezé olha só pão de mel da Zezé também o meu querido amigo Marco para o doutor Paulo Guimarães obrigado esse leva para a Bianca esse aí leva para a Dona Bianca esse aí muito obrigado pão de mel da Zezé lá de Pelotas muito é um menino eu quero saudar aí os nossos aniversariantes hoje temos entre tantos aqui o José Garziano da Silva o Ademar de Gaspari a Nara Cirosti que está de aniversário então foi convidado Paulo está lá em São Paulo é longe um abraço o nosso Nelson o nosso Nelson o Henrique Fontobel também está de aniversário o Zé Linho Oxman beijo Zé Linho o nosso colega jornalista Mauro Matos a Débora de Voskin também de aniversário hoje também não foi convidado para a Débora ah não está muito longe não tem mais o mesmo para assistir não antigamente ele era convidado para todos olha a Vera Armando ali nos olhando quero agradecer em nome dos nossos patrocinadores Figueiredo Castro Cremers Unicred Creia do Rio Grande do Sul Instituto Kaplan GBUX Unimed Biscoito Zezé Banri Sul Ocelio Sescópio Celulose Berenice Gimo e FCDL do Rio Grande do Sul agradecendo ao nosso Paulo Olímpio Gomes de Souza agradecendo da mesma forma ao Marco obrigado Marco qual foi o investimento que eu não te perguntei total 750 milhões 750 milhões com as obras em torno isso como é que está a venda nos shoppings hoje também me faltou está boa está recuperando eu acho que o momento mais complicado passou já foi bem o Natal está indo muito bem principalmente aqui no bar que é onde eu tenho mais acesso a gente fez uma decoração diferente fez um evento novo agora está tendo que todo mundo se reinventar você tem que trazer opções diferentes para os clientes você tem que dar outros atrativos para as pessoas se animarem de novo a visitar o shopping a comprar e tal e sexta-feira que vem temos o Black Friday Black Friday isso e aí está todo mundo apostando os lojistas aderem se quiserem sim é opcional mas hoje o desempenho de vendas na época do Black Friday é tão grande que é difícil hoje um lojista tanto em shopping ou em loja de rua ou na internet ele está fora mas se diz que os descontos não são reais não são são reais claro que tem sempre tem aquele que abusa que engana e tal mas na grande maioria são descontos sérios agressivos as lojas que apostaram há muitos há alguns anos quando começou essa moda do Black Friday no Brasil tem resultados fantásticos algumas operações que eu conheço tem um desempenho melhor do que o desempenho no Natal então é uma é uma diferença o desempenho é tão importante que eu já ouvi algumas reportagens falando que ele que o existe um grupo de lojistas que tem interesse em mudar o Black Friday para o fim para setembro para tentar não impactar tanto não 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 antecipar para ser a última sexta-feira de setembro alguma coisa assim porque é um mês que tem menos movimento Paulo Sérgio deve-se fazer um cortejo a multiplan instala um shopping aí em Canoas desenvolve Canoas dá emprego para 3 mil pessoas aplica 700 milhões de reais e no Rio de Janeiro 4 ou 5 vigaristas dão benefícios em torno de 183 bilhões de reais vejam o paradoxo e o que que se podia fazer poderia se salvar o Rio de Janeiro da bancarrota com esse dinheiro obrigado vem aí as principais notícias do dia na sua região dos nossos apresentadores locais do Jornal da Pampa bom fim de semana a todos até segunda-feira Pampa Debates oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas a proteção certa para a sua família Unimed Porto Alegre cuidar de você esse é o plano biscoitos Zezé carinho que vem de família o Banrisul te conecta Banrisul Digital Clique e Simplifique e Sescope RS Cooperativismo a grande força do Rio Grande